Alô, pessoal do Blog na Rede, estou aqui na companhia do meu querido amigo Taua Gomes. Taua é expositor espírita, músico, pintor, ele é esse talento polimorfo que emociona e encanta a vida dos seus amigos, com o seu trabalho luminoso, o seu trabalho realmente maravilhoso. Mas estou aqui com Taua para conversarmos sobre as suas pinturas. Taua produz quadros de uma beleza toda fluídica, diáfana. Recentemente, ele ofertou à nossa querida Associação Espírita Casas Humildes dois quadros de uma importância imensa para a nossa casa, porque retratam a figura do doutor Adolfo Bezerra de Menezes e de Elia Sobreira. Bezerra de Menezes, sobejamente conhecido por todo o movimento espírita. Elia Sobreira, muito conhecido aqui em nossa terrinha, mas para os irmãos de outras plagas, Elia Sobreira foi o fundador da campanha do Quilo e também é o fundador da nossa querida Casa dos Humildes. E Taua retratou essas duas figuras de uma forma impressionante. As pessoas, quando chegam em nossa casa, se deparam com aqueles quadros, param e ficam olhando essas figuras majestosas que estão na sala de diretoria da casa, isso ofertado com muito amor, com muita fraternidade, pelo nosso querido Taua Gomes. Mas Taua, eu queria que você abrisse teu coração, teu sentimento e nos contasse, nesse momento da produção dos teus quadros, que deve ser um momento único, inigualável para você, como é que você sente essa intuição, ou mesmo a presença dos amigos espirituais e como você se sente quando vê ao final do teu trabalho aquela meta alcançada, mas de forma inusitada e muitas vezes inesperada até para você. Eu falo do resultado final. Aquilo te surpreende também. Você já me falou isso. Então, por favor, conte-nos como esse teu trabalho lindo de pintura, esse trabalho de alma. Com você a palavra, meu querido Taua Gomes. Querido Bruno, obrigado pelas palavras bondosas e um abraço fraterno para todos os ouvintes do blog da rede. É com alegria, no coração, que é que venho para esse bate-papo gostoso, falar sobre a arte. E Emmanuel, no Consolador, diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual da criatura na Terra. O artista verdadeiro, quando é desprendido dos interesses mesquinhos, materiais, desinteresses grosseiros, ele passa a ser sempre um médium da beleza eterna. E isso tem sido o trabalho dos grandes artistas durante tanto tempo aqui na Terra. Tocar nas fibras mais sutis da inteligência humana, do ser espiritual. abrindo caminhos, forçando cada um de nós a ter essa ânsia da criatura em direção a Deus. A expressão da arte sublime, da beleza, ela vem nos trazer alegria, vem nos trazer inteligência, paz interior e, acima de tudo, amor entre as pessoas. Todos os dias, eu tenho essa experiência de colocar uma tela na minha frente, para realizar o trabalho, elevar o pensamento a Deus numa prece e me desprender aqui da Terra um pouco, nesse mundo maravilhoso que é o mundo espiritual. E ali começar a captar as ideias, trocar pensamentos e ali vai surgindo na tela a obra que nós vamos realizar. Muitas vezes, como já lhe falei, nos surpreendemos até, porque os obstáculos que tínhamos no começo foi dissipado e a obra aparece na nossa frente. Tenho tido a oportunidade de fazer retrato de pessoas, porque gosto de figura humana. E muitas mães têm me pedido para fazer retrato de filhos que desencarnaram em acidente, por exemplo. Uma amiga nossa, certo dia, me pediu para fazer o quadro do filho dela, que desencarnou no acidente de moto. E quando eu comecei o trabalho, eu senti a presença magnética do garoto que eu ia pintar. E, ao mesmo tempo, uma voz sutil dizendo, vai ser difícil captar a minha beleza. Então, eu fiquei curioso com aquele pensamento. Quando fui entregar o trabalho e todas as vezes que nós vamos entregar uma obra nesse sentido, que é a entrega de uma foto de um filho desencarnado, a mãe tem uma emoção muito grande e ela abraçou o quadro, beijando o seu filho, como se ali mesmo ele estivesse. Uma emoção muito grande, Bruno. Eu não tenho nem como ter palavra para explicar isso. Mas, depois, conversando com ela, falei sobre o pensamento que veio na minha cabeça da frase vai ser difícil captar a minha beleza. Foi quando ela ficou surpresa e disse que isso era hábito dele, sempre falar sobre essa frase, que é difícil captar a minha beleza. Então, comprovando realmente a presença do nosso amigo naquele momento. As dificuldades de toda atividade é natural, como a da arte também. Muitas vezes, nós fazemos um trabalho com facilidade, outras vezes não. Mas, normalmente, toda vez que termina um trabalho, eu tenho uma sensação no coração que poderia ter feito melhor. Isso eu sei, graças à doutrina espírita, que é esse sentimento que nós temos de progresso, de perfeição. Porque o homem veio aqui para se melhorar. E, na arte também, a gente tem esse mesmo pensamento. E, sempre que termina uma obra, eu vejo que está inacabada, realmente, porque falta um retoque, falta uma correção. Mas, aí, a si mesmo estou feliz e agradecido pelas oportunidades que tenho tido aqui na Terra de retratar tanta gente. Agradeço, Bruno, de coração, essa oportunidade. Um beijo para todos vocês que estão escutando aí no blog da rede. E deixo parabéns de coração para você, meu amigo, pela grande obra de arte que você tem feito aqui na Terra, que é divulgada à doutrina espírita. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós. Meu querido amigo e irmão Taua Gomes, saiba que você não é apenas um pintor. Você é uma esteta, Taua. Uma esteta da alma. Você não capta apenas rostos daqueles que você pinta. Você não retrata apenas a imagem das pessoas, mas sim, Taua. Você capta a alma, a essência daqueles os quais você retrata. E que você continue, meu irmão, teu trabalho lindo, digno, maravilhoso, com essa sensibilidade tremenda e com essas línguas de fogo que cobrem o teu trabalho, protegem e te auxiliam. E eu quero confessar aqui para os queridos irmãos que uma das maiores emoções da minha vida foi quando Taua Gomes, ele com sua alma, preen de afeto, de fraternidade pelos seus amigos. Ele vez ou outra faz isso com os amigos. Ele me presenteou que um quadro com a pintura minha mais a minha emoção extravajou porque Taua colocou nesse quadro por trás de mim, acima, as figurinhas lindas de Francisco de Assis e Clarinha de Assis. Por isso que o quadro ficou de uma beleza impressionante, não pelo retratado. Confesso, meus irmãos, que eu pensei em colocar esse quadro, a imagem, nas minhas redes sociais, mas foi apenas um arrobo porque imediatamente eu percebi que aquilo podia dar vazão, e vocês sabem que isso acontece sempre, podia dar vazão de que o retratado estava manifestando um ato de vaidade para se mostrar protegido por esses espíritos maravilhosos de escola. Mas se eu não fiz isso, Taua, para os olhos de muitos, eu fiz mais ainda. Eu botei teu quadro no lugar mais sagrado que possa existir na minha vida. eu botei na sala da minha casa, onde eu, minhas filhas, minha esposa, fazemos as refeições e esse quadro está lá. Todos os dias da minha vida eu olho para ele e, olhando para Francisco e Clarinha, eu procuro me lembrar do caminho sem volta, o único caminho que pudemos ser felizes, que é o caminho da humildade. Mas eu me lembro também, Taua, de você, desta alma que eu reencontrei no caminho, um amigo de várias e várias vidas e que eu tenho no meu coração como uma honra ter você como amigo, Antônio Carlos Castanha Gomes. Então, se feliz, Taua, que Jesus te abençoe e continua com teu trabalho luminoso. E vocês, amigos do blog na rede, semana que vem estaremos aqui com outro convidado ou outra convidada nesse nosso bate-papo fraterno. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.